Obrigado por me proteger das armadilhas Do mal que não consigo ver, me livras O caminho onde devo andar, a forma certa de me expressar As atitudes que devo tomar, preciso da sua ajuda Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal O sol que se levanta pelas manhãs Vem sobre os bons e os maus sem distinção de classe Mas vale ter pouco com o coração puro Que se assenta na mesa do nobre e injusto Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, e o que não for verdade Agora cai por terra Agora cai por terra Agora cai por terra Agora cai por terra O mal que vem pra nos parar Cai por terra Obrigado por me proteger das armadilhas Do mal que não consigo ver, me livras O caminho onde devo andar, a forma certa de me expressar As atitudes que devo tomar, preciso da sua ajuda Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal O sol que se levantar, o sol que se levanta pelas manhãs Vem sobre os bons e os maus sem distinção de classe Mas vale ter pouco com o coração puro Do que se assentar na mesa do nobre e injusto Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, e o que não for verdade Agora cai por terra Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Agora cai por terra Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal O mal que vem pra nos parar Cai por terra Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal